Uma israelense de 85 anos, libertada pelo grupo islâmico Hamas, disse nesta terça-feira que foi agredida durante seu sequestro, mas que recebeu um bom tratamento durante seu cativeiro de mais de duas semanas na faixa de Gaza. Eu estava deitada na moto com o corpo de um lado e as pernas do outro e os caras me bateram no caminho. Não quebraram minhas costelas, mas me machucaram muito e foi muito difícil para respirar. A idosa afirmou que o Hamas se preparou muito bem para os ataques do dia 7 de outubro e tinham tudo o que os reféns poderiam precisar. Eles os alimentavam e mantinham um ambiente limpo. Ficamos ali deitados em colchões. Eles cuidaram muito da higiene para não adoecermos e tínhamos um médico que vinha a cada dois ou três dias para ver como estávamos. Ele cuidou e garantiu de nos dar medicação. A mulher vivia no kibbutz Nir-oz, uma das comunidades israelenses perto da faixa de Gaza, onde combatentes do Hamas atacaram em 7 de outubro. Seu marido, também octogenário, está entre os mais de 200 reféns ainda mantidos em cativeiro em Gaza. O neto do casal fez um apelo nesta terça-feira. A melhor mensagem que posso enviar à guerra é que precisamos libertar todos os reféns, não apenas a minha família, não apenas a minha avó e meu avô. Penso que a primeira coisa que precisa acontecer são as mulheres e as crianças, como sempre.